Olá pessoal, aqui é Ednaldo Laurentino, jogador do VTL, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blood Faca e hoje nós estamos trazendo aqui um tutorial de como instalar o LAC. Esse é o primeiro tutorial de uma série de como a gente vai poder jogar VTL online. Qualquer pessoa do mundo que tem um computador, não precisa ser um computador top, vai poder jogar o jogo tranquilamente e de graça. Nesse vídeo vou mostrar como instalar a ferramenta LAC e instalar o plugin que é necessário para que tenha as ferramentas do jogo, tá certo? Então já deixa o like, se inscreve aí no canal e compartilha com quem gosta de vampiro ou de VTL, né, de card game. Valeu! Olá pessoal, então dando continuidade à instalação do LAC, vamos aqui abrir o nosso navegador na tela do computador canal e acessar o link que está na descrição desse vídeo. O link é lacc.ccg.com. Abrindo esse link, esse site, nós vamos fazer a instalação para Windows. Tem aqui LAC for Windows, clica nessa opção e ele já vai começar a fazer o download no seu gerenciador de downloads ou no seu próprio navegador, que é o meu caso. Assim que você abre o arquivo, você vai ver que ele tá zipado, tá compactado. Então a primeira coisa a se fazer é extrair na pasta onde você deseja instalar o LAC. Eu vou querer instalar por aqui mesmo, pra mostrar pra vocês. então a gente clica com o botão direito e extrair, né. Após extrair os arquivos, a gente faz acesso, entra aqui na pasta do LAC.ccg, tem essas duas opções, a gente entra na abaixo, né. Esse é o macOS que não vai ter influência. Abre e o LAC ele já vai estar aqui descompactado. Ele não precisa instalar, você só precisa abrir mesmo os arquivos que ele já vai estar pronto. Esse ícone aqui é o ícone de abertura do LAC. Há dois cliques nele e o programa ele vai se abrir. Ele abre primeiramente nessa tela. Agora nós vamos fazer a instalação do plugin do VTES. O link do plugin atualizado do LAC para o VTES está também na descrição desse vídeo. E também tem uma forma de você conseguir que é através da comunidade oficial do VTES no Discord, que é um servidor que eles criaram. Lá existem, além de canais onde você pode criar mesas e jogar com qualquer pessoa do mundo, você também tem acesso a recursos que vão aprimorar a aparência do seu LAC e também deixar sempre o programa atualizado. Pois sempre que lança uma nova expansão, o programa necessita dessa atualização para que fique compatível com todos os LACs do mundo, né. Porque se o meu LAC está numa versão anterior a sua, um exemplo, os nossos, as cartas estarão diferentes e aí vai impedir que a gente possa jogar. Então aqui abrindo o LAC vamos fazer a atualização. Aqui nessa aba de cima existem os menus. Nós vamos aqui nesse plugin, o OR3000, que é o plugin que está atualizado, né, por enquanto. E vamos pegar o link do LAC. O link é esse aqui, eu deixei já, eu deixei já, eu deixei já separado, copio o link, copiar e cola nessa pasta aqui, paste out update url e depois clica aqui em install or update from url e clica. A partir desse momento o LAC vai começar a buscar as cartas, né, os conteúdos do plugin desse link e aí já vai fazer a instalação desse plugin. Demora cerca de 10 minutos no máximo, acho que não chega a isso e é só aguardar. Nesse momento eu vou cortar um pouco o vídeo, pra que a gente possa pular, né, e não ficar um vídeo muito longo. Pronto, finalizado o processo de download do plugin, apareceu essa mensagem aqui de finalização. O plugin foi instalado e atualizado com sucesso. você gostaria de carregá-lo agora, então eu sempre faço o seguinte, você pode clicar na opção de carregar no momento, mas eu sempre cancelo, fecho o LAC e abro novamente. Esse processo eu faço porque eu acho que é mais garantido de funcionar. Então eu, e aí ele vai abrir a janela agora já um pouco modificada, né, com um pouco do design do LAC com o plugin do VTES, mas ainda não está com o plugin. Então a gente vem aqui na aba plugin. Então a gente vem aqui na aba plugin World 3.000 novamente, a gente vê aqui que ele ainda está com o World 3.000. Então a gente clica aqui, Browse Installed Plugins to Load One. Então a gente clica nessa opção e vai ter essas opções aqui de plugins. A gente clica no VTES e choose. Pronto. A partir desse momento, nós temos aqui a tela do LAC, né, do plugin. Então é isso aí galera, se gostou deixa o like no vídeo, compartilha, faz o passo a passo que vocês vão conseguir instalar tranquilamente o plugin no LAC. Os links da instalação estão na descrição do vídeo, qualquer dúvida deixem nos comentários e sigam a gente que vamos continuar a fazer a série de como jogar, né, ensinamos a instalar e vai ser como jogar os próximos vídeos. Valeu! Tchau!